salve salve galera do canal música e sensibilidade beleza? bom tô gravando isso daqui rapidinho pra fazer uma demonstração eu tô com o Reaper aberto e agora dá pra tocar aqui aprendi uma configuração e dá pra mim gravar diretamente no OBS aqui o que tá tocando do Reaper, olha que legal, vou dar barra de espaço beleza, aí você tá ouvindo aí tudo que eu gravei no Reaper em estéreo e gravando pelo OBS como que eu faço isso? eu não vou conseguir mostrar direitinho as configurações mas eu vou fazer o seguinte no outro vídeo eu mostro, mas eu vou falar que você vai ter que colocar o Reaper em ao invés de ASIO em WhatsApp, certo? e você vai dar Tab tem uma opção aqui que eu vou mostrar e vai colocar nessas opções aqui eu vou mostrar pra vocês o leitor lendo, tá bom? vou mostrar as opções que você tem que deixar nas configurações de áudio que é a per-preferência a fim do que o cancel diálogo zero-to-disable zero-to-disable no meio de WhatsApp Windows 7 8 10 vista audio-trade-priority caixa normal vazio default MMCSS pro audio-time-critical alô-project-stool-verid devise-sample-hate caixa de seleção marcado audio-de-vise-settings grupo audio-de-vise-settings página de propriedades zero-to-disable exclusive mode sare de mode eu não pronto essas três opções aqui você vai fazer com que o OBS ele capture o som do Reaper e ficar com mais qualidade a Master ativada e a Master com uma boa qualidade né aí você consegue aí você consegue ouvir o som que tá tocando o Reaper sem delay eu tô ouvindo a minha voz sem atraso nenhum não tem atraso ó entendeu e esse é o BM800 eu vou cortar a Master porque eu tô achando que o BM800 fica bem agudo a voz ali na Master mas é isso só pra demonstrar pra vocês aí certo eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais dessas configurações e tamo junto um grande abraço